Último minuto, vamos, vamos, vamos Tiro de meta, não chega, não chega, não chega Não chega, Foque Deportes Não chega, Foque Deportes Não chega Vamos, é o inteiro, vamos, 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 vamos Vamos Vamos, terminou Ei, falta, falta, falta Falta, ladrão Acabou, merda, acabou Vamos, vamos Valência, eu te amo Vamos, vamos para sempre Me ajuda aqui, me ajuda por favor Vou pedir ajuda aqui Não foi fácil Que vitória, gente, que vitória Que vitória Épico e histórico Épico e histórico aqui Épico e histórico Não tem altitude Eu vou tentar me controlar, gente Para não zicar Para não zicar Mas é pinta de campeão, gente É bola na trave, no mesmo lugar É o Rocher fazendo milagre Suportando toda a pressão E ganhando um jogo Que entra para a história Encaminhada a classificação para a semifinal da Libertadores da América Vamos lá, gente Cudê Começou o jogo com três zagueiros Surpreendendo a todo mundo E deu certo Deu certo porque O time ficou muito bem postado atrás E em nenhum momento Em nenhum momento Se desarrumou Sofreu pressão? Sofreu Era natural que sofresse pressão Contra esses caras lá na Bolívia Pela altitude Pela força que eles têm dentro de casa Mas o Inter mostrou hoje Além da pinta de campeão Que tem jogadores prontos e talhados Para ganhar essa competição Grande partida de novo De Sérgio Rocher Que abre o jogo fazendo uma defesa Espetacular Espetacular a defesa que ele faz Uma defesa monumental De um gigante De um goleiro campeão Que tem DNA de campeão Defesa toda bem Os três zagueiros Vitão teve uma atuação perfeita Mercado também E Nico Hernandes A surpresa Atuação segura Em alguns momentos Evitando O gol do Bolívar O Kudê acertou E calou todo mundo Inclusive eu Que achei que o ideal era Colocar quem sabe O Luka Tirar o Wanderson E ter um pouco mais de velocidade No ataque Não foi preciso isso Foi preciso Uma bola no jogo Aquilo que foi pensado no jogo Defesa forte Bola no Alan Patrick E uma no Ener Valencia Uma no Valencia Centroavante de verdade Que botou na frente E finalizou Para fazer o gol da vitória Eu te amo Valencia E eu sempre acreditei Que tu ia vestir esse manto Tu ia vestir esse manto Para nos dar muitas alegrias E tu já deu Contra o River Plate E está dando de novo Numa vitória histórica É uma vitória histórica Emblemática Que passa por si Pelo senhor Senhor Ener Valencia Passe pela grandeza Do Inter O Inter é gigante 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 Eu não vou comemorar A vaga Na semifinal Antes do jogo de volta Para não zicar Mas o Inter tem O Inter tem sim Deixa eu baixar aqui Produção Pelo amor de Deus Eu vou morrer O Inter tem sim Como quem dizia o seguinte Não dá mais É impossível A bola não entra mais Como não entrou Como não entrou E hoje não entraria E hoje não entraria Torcedor colorado Nós merecemos Nós merecemos Um grande título E o Cudê Que vai mal no campeonato Brasileiro Não queria nem lembrar disso Esse time Esse time Titular do Inter Vai cair para a segunda divisão Ah não me enche o saco Não me enche o saco Com Rocher Com Bustos Com Mercado Com Vitão Com Arangues Que jogou bem demais O Johnny jogou bem de novo Com Alan Patrick E com o Ener Valencia Vai cair para a segunda divisão Em 2006 Quando nós fomos campeões da América Pela primeira vez Estávamos pior No campeonato brasileiro Não tem segunda divisão aqui Aqui tem título De Libertadores da América E nós vamos buscar E nós vamos buscar O título da Libertadores da América Devagarinho Eu não vou zicar Eu estou empolgado com a vitória É uma grande vitória De um time talhado De um time que foi montado Forjado Para ganhar esse tipo de competição Para suportar a pressão Contra o River Plate Para virar contra o River Plate Para atropelar a altitude Como atropelamos hoje Para garantir a classificação Terça que vem Todo mundo no Beira Rio Todo mundo no Beira Rio Nós vamos ver 50 mil pessoas de novo E depois semifinal E se Deus quiser Nós vamos invadir o Rio de Janeiro Para uma grande decisão Obrigado gente Obrigado mesmo Com mais calma Eu vou para a análise do jogo Mais detalhada, tá? Obrigado mesmo Noite épica para nós, Colorados Quanto tempo deu aí, produção? 7 e 20 7 e 20 Obrigado pelo carinho Obrigado pelo apoio Eu sempre acreditei em Valência Desde lá de fevereiro Quando eu recebi a informação Eu tive que ouvir que o Inter Em alguns Alguns disseram O Inter está contratando um bagre O Inter está contratando um centroavante Que faz gol na Turquia Não, ele faz gol na Libertadores Ele decide Não é que faz gol na Libertadores Ele decide na Libertadores Isso é gol de vitória Isso é gol de classificação Ele decide O Inter contratou um goleiro Que é um monstro E contratou um centroavante E tem jogadores experientes Na espinha dorsal Para deixar a gente sonhar Deixa o teu like Comenta aqui embaixo Vamos junto Nação colorada Vamos Vamos